Fala galerinha, Friorenta do Breja Maníacos Inverno aí e vai a dica do Breja Maníacos pra vocês Solta o som, DJ Amigos e amigas Inverno chegando, temperatura baixa, menos de 20 graus Aí você pergunta ao Breja Maníacos Não tenho o que abraçar, estou em isolamento social O que fazer? O que fazer, amigos do Breja Maníacos? Nós indicamos pra vocês, pensamos em vocês E trouxemos o estilo barley wine A cerveja de vinho Um estilo criado na época do velho Amaral Peixoto Na época que o vovô era garoto Brincadeiras à parte Os aristocratas ingleses lá no século XVII Sofriam com a sua produção de vinho Tinham dificuldades com a temperatura climática Guerra E as escassez na importação Eles não tinham escassez de recursos Mas muitas vezes escassez na produção de vinho Qual foi a saída? Acharam uma bebida Um mosto de alta consistência Envelhecido em barril de carvalho Com adição de frutas E com outro alto teor alcoólico Eis que surge, amigos, a barley wine As cervejareiras especiais Acompanharam a evolução Colocaram malte Já que na época Na criação não tinha E ela hoje está representada aqui Pela Bárbara Da cervejaria Noel Ela está aqui que já está aberta Já está no meu copo Eu experimentei aqui Eu te falar para vocês E é o seguinte Essa aqui tem 12,8% de item alcoólico Leva 7 maltes especiais 7 maltes Que vão nos remeter ao aroma Toffee Caramelo A harmonização dela Rabada Feijoada Eu indico uma torta de limão Só que você vai beber à noite No final do dia Ou à distância Ou sozinho Ou virtualmente com amigo ou amiga Sabe qual é Galera Essa cerveja que os aristocratas criaram Ela ganhou o mundo Ganhou a mesa do brejamaníacos É uma satisfação falar Para vocês Ela tem equilíbrio É aromática Tudo que a gente pede Numa cerveja Não é? E eu vou deixar a avaliação Para vocês Espero que vocês tenham gostado Da história dessa Strong Ale Uma cerveja strong Forte Com 12,8% de item alcoólico O copo ideal O snifter Mas nós estamos aqui No copo de tecu Da noi Nós Não temos aqui Harmonização Mas eu estou com a camisa Da Solbier Que também é quentinha Ajuda no inverno Tá? Procura lá Na rede social Solbier E segue as nossas dicas Se for dirigir Não beba Se for beber Chama a gente Virtualmente Muito cuidado A pandemia A pandemia ainda Não acabou Embora já exista O afrouxamento O conselho é Se puder Fique em casa Se tiver que sair Saia com prudência Vamos vencer Essa pandemia Com prudência E sabedoria Fiquem com Deus Saúde E um bom inverno Para vocês Fiquem com Deus